Ajudar moradores em situação de rua a se reencontrar, dar uma chance a quem perdeu tudo. Esse é o trabalho da Associação Casa Santo André, uma instituição sem fins lucrativos que funciona 24 horas por dia há 12 anos no Gama, cidade satélite de Brasília. O João Batista encontrou na casa um novo lar. Eu fiquei desempregado, o dinheiro acabou e não conhecia Brasília, começou a passar, surgiu as dificuldades, fiquei sabendo da Casa Santo André, do trabalho da Casa Santo André. Eu vim diretamente na sede e pedi para ser acolhido e fui muito bem recebido. Aqui é o meu cantinho. Quem chega por aqui recebe uma cama, cobertor, uma toalha para o banho, comida, além de atendimento médico, apoio psicológico e espiritual. Nós oferecemos um atendimento psicossocial, então em todas as unidades nós contamos com um psicólogo e um assistente social. E esse profissional serve para direcionar o trabalho que vai ser feito com esse acolhido, para conhecer a demanda de cada um e fazer os encaminhamentos necessários. 50 pessoas são atendidas nesta unidade. A casa possui mais quatro postos no Distrito Federal como esse. Ao todo, são 220 atendimentos por mês. Mais de 100 pessoas, entre profissionais e voluntários, atuam nas unidades de acolhimento. A primeira-dama, Marcela Temer, fez uma visita à instituição, que é referência na cidade. Ela conheceu as instalações, cumprimentou os acolhidos e assistiu a vídeos que contam histórias de superação. É um lugar inspirador. É um trabalho belíssimo de pessoas comprometidas com a sociedade brasileira. Realmente emocionante. Marcela Temer recebeu flores e ainda assistiu a uma apresentação de crianças, filhos de ex-acolhidos na instituição.